Quanto tempo nós passamos desejando Sem um plano e apenas esperando Tudo agora mudou, quem eu era já não sou Vejo o mundo lá na frente Onde tudo é diferente Fracassar e errar nas escolhas Não vou parar até conseguir me completar O futuro começa agora Agora, o futuro começa agora Agora, agora Agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que não vem Ficar bem Ficar bem Lá, lá, lá Lá, lá, lá Dia, nova, evolução constante Lá, lá, lá Lá, lá, lá Contemplando cada novo instante Lá, lá, lá Lá, 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 lá